Tem que compartilhar aqui com vocês, pessoal, bom dia, né? Primeiramente, bom dia, sexta-feira. Segunda-feira a gente tá indo pra Bahia, vamos viajar. Vamos pousar em Ilhéus, pegar um carro e ir pra Algodões. Tava dando risada aqui sozinho, né, que ontem tava conversando com meu pai. E eu falei, pai, a gente precisa sair no domingo, pega um ônibus num domingo de Ribeirão, vai pra São Paulo, a gente vai tranquilo, dorme lá, janta. No outro dia, pega um avião, até porque agora, como a Bela tá gestante, né, ir no mesmo dia, pegar um avião, enfim, vai ficar muito corrido. Aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um ônibus, a gente vai pra São Paulo, fica no Mercadão lá, tranquilo, come um pãozão com mortadela. E a gente pega um carro, com 20 minutos, nós tá em Guarulhos. Tipo assim, eu não sei a distância de São Paulo pra Guarulhos, eu não sei, não faço nem ideia. Mas eu sei que tem que passar naquela avenida do Rio lá. E assim, eu falei pro pai, eu falei pro pai, São Paulo não é que nem pra Dobris, você tá aqui pra Dobris, é 20 minutos aqui em Ribeirão. Ele falou, é pertinho, eu falei, é pertinho, mas tem trânsito pra caramba, a cidade lá, cara. Então, vamos pegar um ônibus de Ribeirão pra Guarulhos, a gente fica ali na cidade de Guarulhos, aí eu acho que de Guarulhos pro aeroporto é mais perto, né. Mas ele conversando, também não faço muita ideia, mas o que a gente vê na televisão lá, que é muitos trânsitos também, né. Ih, velho da lancha, eu quero só ver o velho da lancha com aquele chapéuzão no aeroporto, gente. Não dá muita risada. Não dá muita risada.